Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Zona Leste, em Milino Matarazzo. Eu vim vendo que a gente começou a funcionar aqui no dia 14 de junho. É o CCI, um equipamento inovador, o primeiro CCI aqui na cidade de São Paulo. Se você teve uma ideia, conta o que é o CCI. O CCI Leste é uma unidade de cuidados administrativos. Aqui a aplicação, onde compõe o corpo tem 11 médicos de profetistas, um médico de fisiatra e 10 profissionais de fisioterapia. Nós já fizemos nesses 45 dias de funcionamento, quantos atendimentos mais ou menos? 4 mil atendimentos, a população do território de Hermelino Matarazzo. Legal, então esse equipamento que é inovador na saúde aqui da Zona Leste, eu estava conversando aqui com as pessoas, todo mundo elogiando os melhores equipamentos profissionais e você vai poder ver o quanto a gente está conseguindo avançar na saúde. A gente sabe que tem bastante coisa para fazer, mas os avanços são inegáveis e está ajudando muita gente. O importante, prefeito, é que esse equipamento aqui, o passeio de ortopedia, ele tem uma recuperação demorada, ocupando o leite hospitalar. Desafoga o leite hospitalar e vem para cá para ter a sua recuperação mais tranquila, mais rápido. É um avanço e um ganho para a população de Hermelino Matarazzo. Obrigado, prefeito. Boa colocação aí, doutor Milton. É isso mesmo. A gente acaba desafogando os hospitais e vem para cá para o tratamento. É muito mais adequado, no espaço adequado, equipamentos adequados, profissionais adequados. Pronto. Obrigado. Até mais.